Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lange e sejam bem-vindos ao sexto episódio de Mega Man X8 para PC, um jogo que integra a coleção Mega Man X Legacy Collection 2. E no caso aqui só faltam duas fases para a gente completar o jogo. No último episódio eu completei a fase Primrose, que é a morada do Gravity Antonio e depois visitei algumas fases antigas, como por exemplo a fase inicial do jogo, o Troia Base e o Inferno para pegar alguns itens que se abriram quando eu consegui a arma do Gravity Antonio. E agora nós temos apenas duas fases para completar os outros Mavericks principais. A gente pode fazer essas fases em qualquer ordem, mas eu acho que dessa vez eu vou fazer primeiro a fase Booster Forest. No caso aqui é altamente recomendável que primeiro vocês comprem alguns upgrades, eu já ia entrar na fase sem me esquecendo disso. É o seguinte, como nessa fase eu vou levar o X e o Excel, eu vou priorizar e dar para eles os últimos Power Ups de vida, que é Life Up mais 2 e para ele também, Life Up mais 2. Adicionalmente eu posso comprar Life Tank, que foi disponibilizado recentemente e o Weapon Tank. Beleza, agora sendo nós estamos preparados para abalar. Life Charge, eu posso recarregar a energia das armas com esse Life Charge e o Weapon Charge. Pronto, está tudo carregado agora. Beleza, quando eu terminar a próxima fase eu vou ter dinheiro suficiente para já comprar o Life Up do Zero, que custa R$4.050. Então não se preocupem. Vamos agora para Booster Forest levando o X. No caso aqui eu recomendo vocês levarem todas as partes da armadura vermelha sempre que possível. Porque aqui é onde eu vou pegar a última parte da armadura vermelha e completar o set completo. Quando a gente coloca todas as partes de uma mesma cor da armadura do X no corpo dele, ele ganha uma espécie de habilidade especial. No caso da armadura vermelha, que é a Icarus Armor, quando eu conseguir as quatro partes vermelhas, eu vou conseguir o Gigatech. Que é um ataque que pega toda a tela atacando todos os inimigos. Enfim, vamos avançando por aqui na fase. Essa fase aqui é interessante pessoal, porque nela nós vamos passar a maior parte do tempo cavalgando uma Ride Armor. Aliás, bem aqui perceba que tem uma marca no chão. Aqui vocês devem utilizar o Crystal Wall para escavar. Usar a versão carregada do Crystal Wall, porque aqui tem um Metal Roxo. Esse Metal Roxo vale por 500, 500 Metals. Então eu achei muito importante eu cavar aquilo, por uma questão de ganância. E aqui temos outra marquinha especial no chão. Tem que usar a versão carregada do Crystal Wall para vocês escavarem outro Metal Roxo. Aí pronto, a partir de agora nós temos que manter nossa Ride Armor sempre equipada. Porque os dois, melhor, essa fase tem três Harry Metals. Dois deles requerem a presença da Ride Armor para a gente conseguir obtê-los. Então, é salutar que vocês mantenham a Ride Armor na posse de vocês, esse tempo todinho. Para que seja possível pegar esses Harry Metals de uma vez só. Já o terceiro Harry Metals eu vou precisar de uma forma especial do Axel. No caso aqui eu vou roubar o DNA desse Repludge aqui. Ele vai ser usado daqui a pouquinho para eu conseguir o primeiro Harry Metals da fase. Exatamente por isso que eu trouxe o Axel. Eu preciso saber que ele ia ser útil nesse aspecto. Bom, percebi que quando a gente está na Ride Armor a gente pode não apenas socar os inimigos, mas se a gente pisar neles, eles também morrem. A mesma coisa as caixas. As caixas, se vocês caíram nas caixas de uma certa altura, é considerado como se fosse um esmagamento. Aí a caixa é destruída também. Sem maior coisa a se considerar. Eu caí em cima dele e já estou destruindo ele. Então existem várias formas da gente destruir os inimigos usando a Ride Armor. Seja socando ou esmagando. Deixa eu fazer isso aqui. Com cuidado. Por aí. A Ride Armor pode fazer dash aéreo. Também eu posso usar um Charge Attack. Eu carrego o botão e ela faz vários socos consecutivos. Assim, ó. Isso é muito útil para matar os inimigos rapidamente. Aí pronto. Aqui novamente eu vou ter que abandonar a Ride Armor temporariamente. Para que ela apareça do outro lado. Aí aqui eu resgato ela antes que ela caia no abismo e sigo em frente na fase. Lembrando. Vocês têm que manter essa Ride Armor até o final da fase, se for possível. Na verdade, se vocês forem proficientes o suficiente em manter essa Ride Armor a salvo, quem sabe eu posso até utilizar ela contra o chefão. Mas aí já ia pedir demais, né? Mas eu vou tentar pelo menos o comecinho da luta contra o chefão enfrentá-lo utilizando a Ride Armor de maneira muito semelhante ao que acontecia com o Magma Dragoon do Mega Man X4. Onde era possível o jogador enfrentá-lo utilizando a Ride Armor. Beleza. Aqui, bem ali em cima, tem uma armadura do Dr. Light. Se vocês conseguem enxergar. Bem em cima daquele espinho ali. Tá numa plataforma um pouco fora do meu acesso no momento. Mas para tudo tem um jeito. Vocês deixam a Ride Armor aqui temporariamente. Ativam o botãozinho para ir lá subir no elevador. E agora eu vou ter que fazer um dash pulo para a esquerda. Assim. Aí depois sai, ejeta e usa um dash aéreo. Pronto. Aí ele fala a Ladainha de sempre. Desta vez, você vai obter as partes do pé e ir. Equipe essa parte para você conseguir pular mais alto do que o normal. Equipe essa nova habilidade e entre na Cápsula X. Ou seja, percebe que quando eu consigo todas as partes vermelhas, a minha armadura fica reluzente. Também que fica brilhante. Indicando que está ativo a habilidade especial da Icarus Armor, que é o Gigatech. Eu realmente faço isso. Quando surgir a chance, eu vou tentar mostrar para vocês esse Gigatech. E aqui, novamente, vamos voltar para a armadura. Aliás, eu não cheguei a comentar com vocês, mas eu acho que é muito boa essa mudança. Eu acho que é uma das melhores músicas da trilha sonora de Mega Man X8. Essa música é que toca agora. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos subir aqui. Subir aqui. Porque aqui tem um... Não sei se você deu para vocês verem, mas tinha um metal roxo aí. Aí vocês sobem nesse segundo elevadorzinho aqui. E aí vai ser bem aqui que eu vou conseguir o primeiro Harry Metal. É o seguinte. Aqui embaixo, vocês mudam para o Axel. E se transformem naquele... Naquele inimigozinho que eu tinha roubado a forma dele anteriormente. Ou seja, se vocês apertarem para baixo, ele vira uma Morphing Ball. De maneira muito estabelhante ao que a Samus Aran faz na série Metroid. Aí pronto. Resolvendo essa treta, vamos continuar. Vocês devem ir pelo caminho de cima. Para poder vocês conseguirem o próximo Harry Metal. Esse próximo Harry Metal, de fato, requer... Que vocês estejam com a Radiarmool em posse de vocês. Aqui, cuidado para não deixar ela cair no abismo. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo subir ali em cima. Morre, diabo. Ah, sim. Eu tenho que deixar a Radiarmool aqui temporariamente. Por quê? Porque eu tenho que ativar... Eu tenho que ativar isso aqui para que esse elevadorzinho desça. Beleza. Aí vocês voltam para a Radiarmool. Vamos pegar agora a carona. Ficar aqui em cima. Fique na pontinha aqui. Depois atirem para o lado ali. Para vocês ativarem novamente o botão. Porque a Radiarmool vai ser necessária para vocês destruírem essas caixas aqui. Que estão bloqueando o caminho. Aí vocês saem aqui. Percebam que tem uma marca no chão. É que você... Significa que vocês têm que usar... O Crystal Wall. E aqui está o Crystal Wall. Pronto. Aí agora vocês devem... Eu recomendo que vocês façam... Um Dash. Um Dash Pool. Depois um Dash no ar. Aí vocês chegam nessa porta bem aqui. É muito importante que vocês vão pela... Porta de cima, pessoal. Caso contrário, vocês vão perder o fio da meada. E não vão conseguir continuar com... A Radiarmool de vocês. E pegar os próximos... É... Realmente tudo aqui fica fácil. Beleza. Sigamos em frente. Aliás, acho que aqui é uma boa chance de eu mostrar para vocês o meu... Gigatec. Deixa eu ver aqui. Toma isso aqui. Gigatec. E o bom é que nesse jogo, ao contrário do que acontecia nos jogos anteriores da série. O Gigatec, ele se auto-restaura sozinho. Se a gente ficar um tempo sem utilizá-lo. Nos jogos anteriores, a gente tinha que levar dano para restabelecer a energia do Gigatec. Nesse jogo não. Basta esperar um pouquinho. Que ele se restaura. Muito bem. Essa parte aqui tem que tomar um certo cuidado. Vocês vão para cá. Depois faz um Dash aqui. E é o seguinte. Nessa parte aqui, vocês vão ter que abandonar a Ride de Arma de vocês. E ficar seguindo ela. Por aí por baixo. Percebam que ela vai ser carregada por um elevador. Aí vocês acompanham ela com muito cuidado e muita calma. Vou até ignorar esses inimigos aqui porque eu tenho que me concentrar. Aliás, bem aqui tem um negócio de Crystal Wall. Tem outro Metal Roxo para eu pegar. Caramba. Vem aqui, ó. Quando ela estiver voltando para a nossa dimensão. Subam nela rapidamente. Depois voltem aqui para essa plataforma, pessoal. É importante. Porque aqui vocês vão voltar. Um pouquinho mais. E vão se jogar aqui nesse abismo. Assim vocês quebram o chão. E dessa vez vocês vão novamente pegar outra carona com esse elevador. Só que dessa vez vocês vão junto. Pegando todos os itens que estão no caminho. Inclusive o Hair Metal que também está por aqui no caminho. Também, ó. Então estamos pegando uma opção de Metals normais. E aí está o Hair Metal final. Prontinho. Agora vamos continuar a nossa aventura. Eu posso até levar esse Raid Armor para enfrentar o chefe. Só que aqui tem que ser com muito cuidado, pessoal. Não sei se eu vou conseguir fazer uma escadinha decente aqui. Espera aí. Tem que ser bem cuidadosamente. De novo. Droga, não deu certo. Minha estratégia foi totalmente barrada. Pelo acaso. Mas enfim. Vamos enfrentar o chefe na raça mesmo. Já que a gente não quer... Depois... Que ele pense que a gente está conseguindo derrotar ele. Porque a gente estava armado até os dentes. Mas é o seguinte. Vamos agora enfrentar o Bamboo Pandemonium. Que é o chefe do Booster Forest. E aí está ele. Ele percebeu a nossa presença e diz o seguinte. Você sabia que os... Os mísseis... Melhor, a forma inicial dos foguetes eram mísseis utilizados na guerra? Invenções destrutivas como estas foram trazidas ao mundo... Melhor, trouxeram o mundo ao seu estado atual. É isso que vocês mavericks acreditam? O que é isso que Sigma acreditam? É isso que Sigma acreditam? Mas isso... Eu sei o que você vai fazer. Você acha que a ideia... Você acha que a ideia... Você acha que a ideia... Uma ideia maverick, não é? É por isso que nós estamos sendo forçados a lutar. Você vê? Então vamos agora enfrentar o Bamboo Pandemonium. Então vamos agora enfrentar o Bamboo Pandemonium. Eu vou logo... E começar eu um chamado... Vou usar o meu... Gigatec nele. Ele logo leva uma grande quantidade de dano. Em seguida vamos atacar ele... Lembrando que todos esses... Mísseis que ele está soltando na gente... Vão acabar voltando para a superfície terrestre. Para me atacar. Caramba ele pegou. Esse maldito. Vem lá! Vá! É hora de derrotá-lo com sucesso. Green Spinner. Blue Sweat to the Her Is побед together. юlde久 и ыноч. the presser. amendment. Maybe you must get either checked out there. I didn't understand anything as well, right? He didn't understand anything as well. I don't care if you had to fight annoyed пог� With the criminal miscellaneous powers of the addict. Get a feeling that I could challenge him with hepatitis for the change as well. Now Cathedral and Legend. Ah, parece que tem só mais um Maverick restando. Será que seria o último deles? Ou seria isso apenas o começo? Já faz um longo tempo desde que eles colocaram suas mãos em Lumine. O elevador parece estar operando normalmente até então, mas isso apenas me deixa mais nervosa. Apenas tente não ficar pensando nisso. Apenas tente para o último Maverick e continuar, ok? É certo, Axel. Eles têm um pouco de medo. Vamos lá. Apenas tente para o Axel. Shield Armor. Mas isso vai ficar para a próxima. Agora vamos comprar o upgrade do Zero que eu ainda não comprei. O upgrade de vida dele. Está aqui, upgrade de vida. Agora ele está em pé de igualdade com seus compatriotas. Que é o Axel e o Axel. Agora vamos salvar o jogo. E agora continuamos nossa programação normal. Vamos agora para Central White. A fase do Avalanchieri. No caso aqui eu vou levar o Axel, porque ele vai precisar pegar a armadura dele. Só que dessa vez eu vou equipar todas as partes azuis da armadura dele. Pelo menos o máximo que eu estou pudendo. Porque já que eu vou pegar a última parte da armadura azul aqui nessa fase. Eu quero demonstrar para vocês qual é a habilidade especial que a armadura azul tem. Quando a gente tem todas as partes dela equipadas. Levem também o Zero que ele vai ser importante para vocês pegarem. Essa referida armadura. E também ele vai ser importante para vocês pegarem um Metal que tem aqui na fase. Que essa fase aqui, ela é quase completamente... É... Jogada sobre a forma de Ride Chaser. De maneira muito semelhante a fase do Gigabolt Manowar. Só que tem um finalzinho dela. No finalzinho da fase vocês vão poder ter a chance de andar um pouquinho. E lá que vocês vão conseguir esses itens que eu estou falando. Que é a parte da armadura do Axe e a parte da armadura do Zero. Cuidado aqui com todo mundo. O Zero é bom porque o tiro dele é mais largo do que os demais. Então ele consegue... É mais difícil os inimigos conseguirem furar a minha defesa e me atingir. Por isso que eu estou usando o Zero nessas partes aqui. Quando a gente começa a aparecer o Minichef. Aí eu mudo para o Axe que ele é mais interessante de utilizar. Porque ele pode carregar o tiro dele e atirar mais rápido também. Mas tiros mais repetidos. Se vocês conseguirem apertar rapidamente os botões do controle de vocês. Se eu tivesse trazido o Axel. Bastava eu ficar segurando o botão de ataque que ele ficava atirando repetidamente. De maneira muito semelhante a como ele ataca normalmente. Quando a gente está nas fases normais. Ou seja, quando a gente está nessa fase aqui. Que é a fase do Ride Chaser. Os ataques dos personagens meio que imitam como os personagens atacam quando eles estão a pé. Então, percebem que o ataque do Zero lembra bastante a espada dele. Pronto, peguei aqui um recuperador. E agora eu troco para o Axe. É até bom eu priorizar que o Axe leve a maior parte do dano. Porque já que ele vai pegar a armadura no finalzinho da fase. Ele vai recuperar todo o life dele. Então, eu já uno o útil ao agradável. E agora, assim, nós temos que matar todos os inimigos que vão aparecendo tentando me assassinar. Agora vamos atacar ele desesperadamente. Ainda não consegui. Ele tem que se aproximar de mim, senão não vai dar certo. É, dessas vezes ele me acertou, então eu fico um pouco para trás. Caramba, de novo ele me acertou. Isso não é justo. É, ele vai reiniciar o ciclo dele. Ele começa soltando alguns capangas em mim. E só depois que ele se aproxima novamente. Pronto, agora sim. Legislativo... Mas isso é o máximo... Ti-O-U4 Terça- marry... E durante a morte, ele novamente... Ejeta alguns capangas para me atacar. Mais, essa não é a ultima vez por quem nós vamos ver esse chefe intermediário. Ele ainda vai voltar depois na fase para me infernizar mais uma vez. Então. Não fiquem aliviados ainda. E agora, vamos para a segunda parte da fase. Mais uma vez, vamos matar todo mundo que está no meu caminhoMIyo. Sem ninguém olhando embora... Piedade Se eu desacelerar Não sei se eu já expliquei pra vocês Mas quando eu pulo na Ride Chaser Eu posso desacelerar Repentidamente Ou então eu posso acelerar apertando o botão de dash O botão de pulo é o que desacelera E o botão de dash é o que acelera Então quando eu tenho um Replud Um Maverick me perseguindo por trás Basta eu desacelerar que ele Segue na minha frente e se colide com alguns dos amiguinhos dele Então isso é muito útil Fazer dessa forma Morram Caramba, tem muita gente aqui querendo me matar Mas enfim Vamos seguindo de frente Vamos aqui usar um dash Essa parte aqui seria bom eu utilizar o Zero, certo? É, porque o Zero consegue Atacar numa distância mais ampla Então ele pode destruir essas barreiras mais facilmente Muito bem Bem ali vai ter uma rota alternativa Que eu posso tomar para pegar um atalhozinho Aqui nessa caverninha Aqui não tem nenhum Nenhum Harry Metal Podia ser uma ótima oportunidade que o jogo poderia utilizar essa caverninha secreta Para esconder um Harry Metal Mas não tem nada aqui de Item relacionável importante Só tem alguns Metals mesmo Oh meu Deus Eu vou trocar por Zero temporariamente Só para o X restabelecer o Life Vermelho dele Enquanto isso eu vou tentando me desviar dos ataques Perpetrados por esse Desgraçado aí Ele vai soltar esses Inimigos Bombardeiros Aí você tem que desviar dele Com muito cuidado Depois ele vai tentar se chocar contra vocês Mas não por muito tempo Aí agora chegou o momento de Revidar Toma isso camarada Agora ele está tentando me soltar Amiguinhos Os amiguinhos dele Vai meu filho Morre Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho do meu joystick Sendo pressionado de maneira totalmente De maneira totalmente desesperada Porque realmente Quando eu estou jogando com o X Como eu não posso simplesmente segurar o botão Para ele repetir os tiros Eu aperto de maneira muito desesperada Que eu acho que dá até para ouvir no microfone Opa Volte aqui Consegui matar ele? Ainda não Tem que bater mais um pouquinho Até ele morrer Primeiro vamos desviar Essas esferas do dragão dele Consegui? É, consegui Quando ele desplode da última vez Ele não vai mais soltar os Carpangas dele para me infernizar Ele vai morrer de vez E agora finalmente eu vou para uma Curta sessão de plataforma Que a fase tem Que é exatamente aqui Que eu vou pegar os itens Que essa fase possui Que é armadura E um Hair metal É o seguinte Aqui vocês devem trocar para o zero Eu trouxe ele exatamente Para ele resolver Essa situação aqui Ele dá um pulo duplo Consegui escalar isso aqui Com sucesso Aí para você destruir isso aqui Tem duas Duas alternativas Ou vocês usam Que é armadura Ou o equivalente Do zero Que no caso É Eu vou usar Do zero Que é mais estilosa Que ele solta um laser gigante Ou seja Aquela arma que vocês ganharam Do Optic Sunflower Assim vocês destroem E derretem esse gelo Aí o Dr. Light Fala A lasainha de sempre E dessa vez Eu quero que você tente As partes da cabeça H Essa parte vai aumentar A velocidade de carregamento De suas armas Quando equipada Equipe essa nova habilidade Lá 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 Ou seja Agora eu estou com a armadura Azul completa Que é a Hermes Armor Quando a gente completa Uma arma de uma mesma cor Ela fica reluzente Ela fica brilhando Eu espero que essa é a última vez Eu preciso usar a arma Não sei se vocês sabem Mas o peitoral Da armadura azul Ele ignora O dano dos inimigos Quando o dano é muito fraco Vocês vão perceber Essa vantagem Quando eu estiver Enfrentando o chefão Tem certos ataques Desse chefão Que não vão me causar dano Enquanto eu estiver Utilizando essa armadura Agora para pegar O Harry Metal Que está em cima Daquele arco ali Você tem que fazer o seguinte Você tem que fazer Esse ataque bem aqui Que é o ataque Que a gente aprendeu Com o Gigabolt Meio no War Que foi a primeira arma Que a gente obteve no jogo Você tem que fazer isso no ar Fazer um pulo E depois fazer no ar Boa Opcionalmente Se vocês tivessem trazido O Axel Ele também podia chegar Até aqui Utilizando o rover dele Só que não é recomendável Trazer o Zero E Axel Porque aí vocês vão ficar Sem poder alcançar Melhor Sem poder coletar armadura Então realmente A melhor dubla Para vir nessa fase aqui É Zero E Axel Porque assim vocês pegam Logo tudo de uma vez Sem precisar Fazer uma segunda Visita à fase Você já imaginou Ter que passar Por toda aquela parte Do Ride Chaser Novamente Só para pegar um item Que ficou faltando Seria uma coisa Muito triste E agora o Chefão O que será que ele vai nos dizer Você não deve ficar no caminho Ou melhor Do ideal do nosso mestre Avalanche Yeti O que é que Sigma está tentando fazer Meu mestre Não mais considera o seu mundo Como o ideal Nós temos a intenção De consertar as coisas É tarde demais Você e os seus insignificantes Maverick Hunters Perderam E é o seguinte Vamos atacá-lo Como eu não tenho mais Meus tiros Olha Esse ataque aqui Não me causa dano Porque ele É um dano muito significante Que a minha armadura Ignora esse dano O máximo que ele causa É meio que Me causar algum tipo De paralisia momentânea Devido ao ter Contato com o ataque Agora Contato corpóreo Contato com o chefe Já é um dano muito grande Que não pode ser ignorado Mas Se eu utilizar o overdrive Que é o Digamos O ultimate A arma Ultimate Do Da Hermes Armos Eu fico imune A uma parte maior De ataques Até mesmo Contato corpóreo Contra ele Eu não levo dano Enquanto eu tiver Com o overdrive Ativo Pessoal Agora Esse Shoryuken Aí eu acho Que não tem como eu evitar Muito bem Vocês entenderam A lógica aqui Pessoal Quando a gente está Com o peitoral azul Em vez De nossa Defesa Os danos Que a gente recebe Ser reduzido A metade Que acontece Na prática É que O X Passa a ignorar Certos ataques Que sejam Considerados Fracos demais E durante A forma de Overdrive Isso Apenas Ele apenas Amplia O hall De ataques Que são Ignorados É mais Abrangente Mas Não chega A ser todos Ataques Que são Ignorados Quando a gente está No overdrive E agora Vamos acabar Com ele Agora ele vai Soltar o Ataque Ao desespero Dele Então Eu vou Estratégicamente Utilizar o Overdrive Novamente Pronto Agora eu estou Também Imune Deve Até o É mais Deve Existir Mas Eu consigo Resistir A Estralactite Dele Já Um Avanço E agora Vamos finalizar Ele com Double Attack Acho que Deu para Entender Pessoal Quando a gente Está Usando A Hermes Armor A gente Tem que Mudar Nossa Estratégia De luta A gente Pode Ser Um Pouco Mais Atrevido Quando a gente Se Depara Com Alguns Ataques Que a gente Considera Que são Muito Fracos Mas Nossa Ocesso De Confiança Pode Nos Colocar Em Perigo Porque Os Ataques Que são Mais Fortes A gente Recebe O Amor Amor Do Que Amor Amor Armadura Vermelha Mas Enfim Agora Posso Comprar Novos Novos Chips Deve Que Posso Comprar Aqui Posso Comprar Hum Já Comprei Tudo Que Comprar Aqui Certo Speed Recovery Well Up Isso Aqui Vai Aumentar Estender A Minha Barra De Energia De Armas Só Que Não Sei Se Energia Da Sua Barra De Armas Do Que Da Sua Barra De Energia Olha Isso Aqui Pode Ser Interessante Quer Que Minha Barra De Energia Acabou Sendo Estendida O Apple Converter Acho Que Vou Comprar Para Todo Mundo Esse Apple Converter Aqui Isso Aqui Me Pareceu Interessante Cadê Cadê Você Apple Converter Ele Nem Coisas Interrogação Por Que Será Que Espeguei Todos Os Itens De Todas As Fases O Que Que Tá Faltando Então Eu Não Sei Pera Vamos Agora Para Que O Cine Não Há Mais Núvidas Em Minha Mente Agora Todo Esse Incidente Com Sigma Toda Esse Incidente Tem A Marca Do Sigma Estampada Nela Onde Ele Está De Qualquer Forma É Óbvio Que O Sigma Está Envolvido Mas As Coisas Há De Serem Diferentes Dessa Vez Não Parece Como se Ele Controla Esses Novos Mavericks Como se fossem Fantoches Eles Todos Parecem Ser Ele Você Quer dizer Que Eles São Cópias Do Sigma Eu Não Tenho Certeza Até então Todas As As Atacadas Estão Relacionadas Projeto Jacob Estou recebendo uma transmissão Estou recebendo uma transmissão Há quanto tempo não lhe vejo, Axe Você não sabe quando parar, não é? Não se preocupe, Axe Tudo irá terminar em breve e nós nunca mais teremos que ver um ao outro novamente Todos os espaços primitivos do seu mundo agora pertence a mim Espacia O que? Espaço? É isso mesmo Nosso futuro está agora nos céus O seu antigo mundo já viveu mais do que ele já é necessário O Maldito Maverick O que você está planejando dessa vez? Planejando? Isso é providencial Estou meramente Soltando Melhor Estou meramente Liberando A evolução No seu curso natural Evolução? Então Sigma Estava realmente atrás Do projeto Jacob Todo esse tempo Se você parar para pensar sobre isso Isso faz muito sentido O desenvolvimento espacial E o desenvolvimento espacial E a emergência De Replot Da nova geração São coisas que estão relacionadas umas com as outras Então ele está causando Ele está fazendo com que Estes Replots da nova geração Se tornem Mavericks Nós não podemos permitir que ele se saque com isso A transmissão do Sigma foi bloqueada pela órbita do satélite Nós estamos com sorte O elevador ainda está funcionando Então nós podemos utilizá-lo Para chegar até ele Ou seja Nós temos que ir para o elevador Jacob Só que como eu estava falando Deixa eu só dar uma chacadinha aqui Nas chip dev Eu não sei por que eu não estou conseguindo Comprar tudo Que o Exo pode comprar Ele não tem o Esse negócio bem aqui O Apple Converter Eu acho que ele não tem energia de arma Ele só tem energia de transformação Por isso que ele não tem Esse upgrade Agora eu entendi Mas eu posso comprar o Apple App Já que eu peguei esse Apple Converter Nada mais natural do que comprar O Apple App também Para meio que uma extensão A deriva do meu Da minha barra de energia De novo Apple App 1.300 e cacetada Acho que eu posso comprar para todo mundo Na verdade Deixa eu ver se eu posso comprar para o Exo logo tudo também O Apple App Pelo menos assim ele não fica para trás Em relação aos seus compatriotas É, deu para comprar tudo o que eu queria Deu certinho o dinheiro Infelizmente não vai dar para eu comprar Como é? Shield de arma para o Zero e para o Exo Eu acho que o Exo não tem shield de arma Porque ele já tem a armadura dele Que reduz o dano Então seria meio overpower Ele ter shield de arma também Mas enfim pessoal Vejo vocês no próximo episódio Onde nós vamos para o elevador Jacob Aqui quem falou foi o Sword Lange E até mais Falou Tchau 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 Tchau